A Câmara Municipal de Caxias, logo na primeira sessão realizada nesta segunda-feira, definiu os nomes que compõem as comissões permanentes da Casa, que fazem parte do Legislativo. São elas, Comissão de Constituição e Justiça, que tem como presidente professor Chiquinho, a relatora Cíntia Lucena, membro Ricardo Rodrigues e suplente Gentil Oliveira, comissão de Finanças, Orçamento e Economia, o presidente é Gentil Oliveira, relator Ricardo Rodrigues, membro Ângela Machado e suplente Tiago Vila Nova, a comissão de Infraestrutura, Saneamento, Habitação, Urbanismo, Trabalho e Serviços Públicos, tem como presidente Antonione dos Santos, o Torneirinho, relator Oarinir Cavalcante, membro Charlie James, suplente vereador Ramos, a comissão de Educação, Cultura, Patrimônio, Esporte, Lazer, Ciência e Tecnologia, tem como presidente Cíntia Lucena, relator Tiago Vila Nova, membro Darlan Almeida e suplente Ângela Machado, a comissão de Saúde tem como presidente o vereador Ricardo Rodrigues, relator Oarinica Valcante, membro Gentil Oliveira e suplente Luiz Lacerda, comissão de Meio Ambiente e Agricultura, tem como presidente Antônio Ximenes, relator Neuzi Queiroz, a irmã Neuzi, membro Daniel Barros e suplente Ângela Machado, a comissão de Assistência Social, Direitos Humanos e Mulher, tem como presidente Cíntia Lucena, relator Antônio Ximenes, membro Darlan Almeida e suplente Mário Assunção, e a comissão de Transporte, Comunicação, Energia, Segurança e Defesa do Consumidor, tem como presidente Antonioni dos Santos, o torneirinho, relator Durval Júnior, membro Mário Assunção e suplente Luiz Lacerda.